Saudações Neto Bebáticas, bem vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da Item Shop. Ok, a loja foi utilizada, mas logicamente como o evento vai decorrer durante este fim de semana, durante os próximos 4 dias, vamos ter então o Astronomical Travis Scott Astrojack e todos os itens com os nomes dos temas que ele já lançou, vamos estar aqui então até ao dia 27, vão estar disponíveis para tu comprares e não podes oferecer, portanto vais ter mesmo que arranjar V-Bugs para comprar pelo menos o Astrojack que eu acho que está excelente, portanto temos um pacotão com todas as coisas, temos o Travis Scott, a versão Cyborg, digamos assim, temos aqui a mochila Cactus Jack, temos aqui o Astrojack que tem um estilo diferente que será este e é muito nice, eu curto-boa esta skin, esta skin está do Caracas, e depois temos aqui também esta mochila Astroworld que tem 3 estilos diferentes e reage à voz ou ao som, ainda não percebi bem, mas emite a animação de como o som estivesse a vir do núcleo da mochila, portanto tem um planeta que rebentou ou fragmentou e temos ali o núcleo e daquele núcleo sai a animação de como estivesse a sair o som dali, ok? O evento deve ser a base desta mochila, portanto vamos ter uma ditação, coisa assim, mas isso veremos então depois durante o live-evento. Mais disponível está também o Jack Diamond, portanto direto do Astroworld, é picareta, tem ali 3 luzes em cima, um pouco tipo alienismo, é forrado assim em diamante, esta oução que ela faz? muito nice. Temos também aqui o Gozebans, acho que é assim que se diz, portanto é uma skin partners e veículos também muito nice, deixei só aqui uma roda e temos então aqui o bate-cabeça, que é um emote do Travis Scott. Depois podes comprar cada um singularmente, portanto o Astrojack, o Travis Scott e a picareta e etc, portanto aqui o evo novamente e também o gesto. Depois temos aqui no update diário, luzes noturnas, ok? Está de volta, claro que tinha que vir fazer furor também nos live-eventos porque luzes noturnas significa que é mais ou menos parte de discoteca e quem joga Fortnite há muito tempo, lembra-se daquele modo jogo que tínhamos de dançar bastante tempo nas discotecas, era como se fosse capturar zonas e isso basicamente os all papers tinham estas duas personagens, o show de luzes também, 800 freebugs, são os skins aceitáveis, bastantes luminosos, ok? Aí está, bastantes luminosos, este está muito nice, bastante bom, é um gesto que eu acho caro, mas está realmente bom, temos aqui borda prismática, ok? Temos aqui, temos freebugs, também é uma skin time, enfim, combina bastante bem com a Glow e com o Galaxy, solta o som de DJ, muita gente vai fazer isto durante o live-event, em relação com a música e nós vimos isso no live-event, no concerto virtual do Marshmallow, isto está aí sem jogos, e temos o Jubilo também, depois, temos aqui mais uma vez as cenas do Deadpool, vão continuar cá durante algum tempo, e temos aqui, basicamente, emotes, picaretas, skins do Fortnite, analisadas com as cores do Deadpool, o Cable, a Domino e também a Psylocke e todos os seus itens, picaretas, gliders, mochilas, está tudo aqui, portanto, é uma loja muito especial, é uma loja que está bastante... apetecível, e quem tiver a ver bugs, não sei se não, ficará a zeros, na que se o conta, eu sou NetWeb, não se esqueçam de usar o meu código de criador, NetWeb, na loja, assim que estão a ajudar a mim e ao canal, mais uma vez, não percam então, os horários, eu lancei um vídeo com os horários de Portugal para o live-event, sigam esse vídeo, sigam essa... esses live-eventes para ganhar então, algumas coisas ainda relacionadas com o Travis Scott, que também tem desafios para ganhá-los um em um multe, e mais um sprays e assim, portanto, basicamente, vamos ter Travis Scott até ao dia 27, sou NetWeb, espero que estejas bem, espero que os teus estejam também bem, fica bem, joga muito, faz o passo de batalha, compra o passo de batalha, se não estiveres, só mesmo pela... seguindo o Deadpool, vale a pena, e este foi uma grande jogada de Master Depp e que temos nesta, nesta, nesta temporada, e basicamente, estamos juntos, portanto, até, mais uma vez, obrigado, NetWeb is off, arrasa!